Assunção de segundo secretário, proceder a leitura da ata da reunião anterior. Nós voltamos a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia, agora 2 horas e 14 minutos, e passamos a transmitir neste momento a reunião ordinária da tarde desta terça-feira, aqui direto do plenário da Assembleia. A reunião foi aberta pelo deputado doutor Jean Freire, que é o segundo vice-presidente da Assembleia, e neste momento o deputado Betão vai fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da 24ª reunião extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 26 de outubro de 2021, sobre a presidência dos deputados Agustin Patruz e Antônio Carlos Arantes. Às 10 horas e 15 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. A deputada Celise Laviola, segunda-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, suscita a questão de ordem a deputada Leninha, solicitando que seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento do senhor João Pimenta dos Santos, o mestre Zanza, líder de manifestações folclóricas em Montes Claros, após o que procede-se à homenagem póstuma. Nos termos da edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 59-2020, o presidente verifica de plano que não há quórum especial para votação de emenda à Constituição, mas que há para apreciação das demais matérias constantes na pauta. Nesse passo, é submetida a discussão em votação nominal e aprovada em primeiro turno o projeto de resolução nº 150-2021. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de resolução nº 151-2021 e tendo esta sido encerrada. Faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, deputada Ana Paula Siqueira. Submetida a votação nominal, é o projeto aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de resolução nº 151-2021. Ato contínuo, a presidência registra a presença em plenário do ex-deputado estadual Nozinho. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de leis nº 1.357-2015, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, 2.229-2015, na forma do substitutivo nº 1, 4.372-2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.797-2017, na forma do vencido em primeiro turno, 5.049-2018, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, 5.054-2019, na forma do vencido em primeiro turno, 9.755-2019, na forma do vencido em primeiro turno, 1.700-2020, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, 2.744-2021, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1, e 3.056-2021, na forma do substitutivo nº 1. Isto posto, o presidente verifica de plano que já se configurou o quórum especial para a votação de proposta de emenda à Constituição. Anunciada a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição, nº 59-2020, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, dos primeiros deputados, Cássio Soares, André Quintão, Gustavo Valadares e Dorgal Andrada. A seguir é submetida à votação nominal e aprovada o substitutivo nº 1, salvo a emenda com 57 votos favoráveis e nenhum contrário, prejudicando a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição nº 59-2020, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Nesse passo, a presidência registra a presença em plenário da ex-deputada estadual e federal, Jô Moraes. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 1076-2015, 4.719-2017, na forma do substitutivo nº 1, 4.764-2017, na forma do substitutivo nº 1, 4.792-2017 e 1.074-2019, com a emenda nº 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.478-2020. E, tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado Raul Belém, que recebeu o nº 1, e, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha o substitutivo com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Na sequência, suscita a questão de ordem do deputado Alencar da Silveira Júnior. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.149-2020, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Marquinhos Lemos, após o que é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal, aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 2.149-2020, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.211-2020, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Bartô, após o que é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 2.211-2020, na forma do substitutivo nº 1. Isto posto, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez em primeiro turno, os projetos de lei nº 2.383-2020, na forma do substitutivo nº 1. este prejudicando a emenda nº 1, 2.638-2021, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, 3.042-2021, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, e 3.137-2021, na forma do substitutivo nº 1. A seguir, fazem uso da palavra para a declaração de voto dos deputados Sargento Rodrigues, Antônio Carlos Arantes, Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Bruno Engler, Dalmo Ribeiro Silva e Fernando Pacheco. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicado. Levanta-se a reunião, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifesta, estou a por aprovado. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Antes de chamar o primeiro orador, eu queria pedir um minuto de silêncio pelo nosso companheiro que trabalhava aqui nessa casa, servidor dessa casa, que foi mais uma vítima da Covid, Marcelo de Menezes Ramos Rodrigues. Obrigado. 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 Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. na sua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, Durante longo tempo, um dos temas principais das polêmicas sobre programas públicos, obras públicas, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, foi o tormentoso assunto sobre o Rodoanel, ou seja, o novo anel rodoviário que seria construído, saindo ali, da 262-381, da região, depois, ali na saída para Espírito Santo, para o Vale do Aço, ali de Ravena, fazendo contorno por Betim, por Contagem, chegando até a 040, em direção ao Rio de Janeiro. Pessoas foram contrárias a isso, a polêmica foi muito grande, a Assembleia realizou diversas audiências públicas sobre o tema. Esse assunto foi incluído no Acordo da Vale, que a Assembleia discutiu, acabou, de uma maneira brilhante, o Legislativo mineiro, demonstrou a sua altivez, o seu alto respeito, e alto respeito também, que tem, pelos mandatos que recebeu do povo mineiro, e exerceu, de fato, o Poder Legislativo, e aprovou aquele acordo firmado, no qual, não dentro do orçamento do Estado, que foi votado pela Assembleia, mas, de alguma maneira, mesmo que indireta, aprovou o conjunto do acordo que inclui o Anel Rodoviário. Ok. A polêmica, de alguma maneira, hoje, ela não está tão focada, se na construção, ou não, do Anel Rodoviário, que foi a grande, desse grande e novo Anel Rodoviário, mas, o seu traçado, o seu respeito, as áreas urbanas que serão atingidas, as populações atingidas, ao meio ambiente, enfim, a redução de impactos que pode ser feita. Para isso, fizemos também audiências públicas aqui, na Assembleia, em outros lugares, na Câmara Federal, é um assunto que vem sendo amadurecido. Ou seja, há uma convicção, hoje, da realização da obra, mas não há, em hipótese nenhuma, uma definição de que obra é essa. Foi aprovada a questão da implantação do Rodoanel, é o nome que se usa, Rodoanel, o Anel Rodoviário, que é a mesma coisa. Então, é nesse sentido que eu quero me referir aqui, que nós devemos nos debruçar sobre isso. E vi o lançamento ontem da proposta remodelada do governo do Estado, já levando em conta uma série de sugestões escolhidas nessas audiências públicas, nesse debate, e lançou um projeto para esse novo Rodoanel, esse que vai de Ravena até a 040, já em direção ao Rio de Janeiro. Hoje mesmo, assistimos, vimos, através do jornal O Tempo, as manifestações das cidades que são agredidas por esse traçado. Eu queria aqui, de uma maneira muito enfática, me referir ao prefeito de Betim, que tem tido uma posição de ponta nisso, sempre progressista, ou seja, o prefeito Vitório Medioli defende que haja um anel, mas que haja, sobretudo, o respeito às populações, que é também o ponto de vista da prefeita Marília, que exige o respeito aos cidadãos de contagem, à estrutura urbana de contagem, da mesma forma que Betim faz. E eu quero aqui, senhor presidente, senhoras e deputados, senhores e deputados, me somar a eles, me somar a eles para dizer que tomo a iniciativa do governo de apresentar um projeto como uma espécie de anteprojeto, como uma ideia para ser debatida. Tanto é que a prefeitura de Betim já apresenta uma remodelação do traçado, o que é um avanço superimportante, mesmo sabendo que é algo que vai ser demorado, que esse anel, esse novo anel rodoviário que nós habituamos a chamar de rodoanel, se trata apenas de uma alça que um custo gigantesco, mas também de benefícios gigantescos, inclusive na ativação do investimento no que eu sou inteiramente favorável. Mas não há, por conta disso, que se conceder a agressão aos mananciais, às populações, à malha urbana, não há por que construir um verdadeiro, um novo muro de Berlim, cortando contagem, cortando Betim. Isso não se concebe. Portanto, eu queria aqui me somar àqueles que vêm no lançamento de ontem, por parte do governo, uma proposta para discussão. E queria chamar a atenção aqui também, senhores deputados, senhoras e deputadas, que isso não exime a de se pensar no que fazer com o atual rodoanel. O rodoanel atual, que a gente chama de anel rodoviário, são palavras sinônimas, ele compõe com o novo rodoanel um todo. portanto, ele tem alguns pontos críticos que não podem ser esquecidos. Se esse novo ramal do rodoanel, ele vai demorar dez anos, tem pontos críticos que exigem solução agora, até porque estão atrasadas. E cabe perfeitamente no acordo. O acordo não define traçado, não define localização, define região metropolitana de Belo Horizonte. Portanto, quando diz implantação do rodoanel, pode ser, inclusive, a conclusão da implantação do rodoanel já existente, do rodoanel já existente, que é o que nós chamamos de anel rodoviário. Nós temos, por exemplo, a interseção do rodoanel atual com a via expressa que não está completamente concluído, que não tem as alças. Nós temos a interseção ali com a BR-135, que se confunde desde ali do Conjunto Califórnia até o Autorio de Corvelo, se confunde a 040 em direção à Brasília com a 135 em direção ao São Luís, a BR-135 é que liga Belo Horizonte a São Luís no Maranhão. Isso já é um trevo que perturba, eu vejo lá a população sofrida do norte de Minas, faz uma viagem longa, saindo lá de quase a divisa com a Bahia, quando chega aqui em Belo Horizonte, é um absurdo, as pessoas já vêm cansadas, já fazem uma viagem longa, numa 135 que não está duplicada, não está pronta, e quando já enxerga o Belo Horizonte, pega um engarrafamento monumental, porque o trevo que liga a 135 e 040, que é a mesma coisa naquele ponto, que faz o trevo ali, que dá acesso à Avenida Delta, que vai em direção ao centro de Belo Horizonte, e o anel rodoviário, que é o rodoanel atual, esse ponto crítico é terrível, que ele provoca, às vezes, em um dia de movimento, um dia, um fim de semana, época de carnaval, natal, às vezes, quem vem de Sete Lagoas para Belo Horizonte gasta mais tempo nessa região de chegada, que às vezes gasta uma hora e meia, duas horas, só para acabar de chegar, gasta muito mais tempo do que de Sete Lagoas até a entrada de Belo Horizonte. Portanto, não se concebe discutir a ideia de rodoanel, que é a mesma coisa, que, por sinal, só será um rodoanel completo se os dois, as duas alças que se encontram, aí sim, na forma uma alça completa. Então, não há, não cabe discussão jurídica sobre isso. O recurso para rodoanel pode e deve ser aplicado também para resolver os pontos críticos atuais desse anel, pelo menos esse, que perturbam, é o mesmo trânsito. A solução que se pretende com essa nova alça do rodoanel, ela procura solucionar o problema da transposição de Belo Horizonte, coisa que o investimento de curto prazo no rodoanel atual, que é o que nós chamamos de anel rodoviário, já teria um efeito imediato, que é um direito do cidadão e faz parte inteiramente daquilo que está previsto no acordo. Portanto, fico aqui ao lado da Prefeitura de Contagem, da Prefeitura de Betim e acrescento mais esse aspecto, que para, inclusive, atender aos direitos da população que reclama que essa obra não é tão importante, aqueles que são contra a própria ideia da construção do rodoanel, a construção do rodoanel modificado, do rodoanel mitigado nos seus impactos, mesmo que eventualmente mais caro, mesmo que eventualmente um pouco mais longo, mas que seria humanamente muito mais aceitável, mais confortável, nós temos que também pensar na questão atual, se você é alguém, se alguém acha que é meio estranho comparar rodoanel com anel, que abre o que pede aí, que eu fiz há poucos minutos, e você vai ver lá aqui, pega o verbete rodoanel, está escrito rodoanel ou anel rodoviário e descreve o que é essa ideia. O nosso atual rodoanel, que quando foi implantado, esse que nós chamamos de anel, ele era de fato um rodoanel na sua concepção, ele não era completo, ele era uma ferradura, ele não era um anel fechado, até porque passa no maciço montanhoso ali, difícil de ser resolvido do ponto de vista ambiental, mas na alça possível, ele era efetivamente um rodoanel, você pode observar hoje que ele não tem interseção quase com a malha urbana, ele só se transformou uma via quase urbana pelo uso e não pela sua configuração, que é uma configuração que desde a época ele era completamente externo às áreas mais populosas de Belo Horizonte. Então, ele era e continua sendo o rodoanel. Se você observar a descrição que está ali no Wikipedia, você vai ver que ele cita os rodoanéis do mundo, cita o de Atenas, de Paris, do Porto e por aí vai, e cita os oito existentes do Brasil, entre eles, o rodoanel de Belo Horizonte, que é o que nós habituamos de chamar com o nome mais antigo, que é anel rodoviário. Portanto, é perfeitamente possível a utilização desses recursos de uma forma imediata para solucionar os chamados pontos críticos do otoanel. É que, por sinal, não sei se tem mais algum, tão grave, foi dos dois que eu citei, mas seria qualquer coisa como 40 milhões, sei lá quanto custa isso, considerando as duas intervenções. Mas, sobretudo, eu chamo a atenção para a necessidade de atendermos as populações de Betim de Contágio, que são as mais atingidas, mas também a de outros municípios que têm movimentos importantes de defesa do meio ambiente, que é o direito das populações, inclusive das áreas que foram ocupadas para ser áreas mais periféricas, áreas mais voltadas para a ocupação de áreas de campo e que não podem ser de uma hora para a outra transformadas em espécie de rodo-minério. De maneira nenhuma. Temos que pensar no investimento, no progresso, mas também nas populações que vivem na periferia, temos que pensar na malha urbana das cidades que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte e levar em conta aquilo que está hoje cada vez mais claro. Existem também propostas construtivas que acolhem a ideia de investimento e de progresso, mas que fazem questão de preservar o meio ambiente e, sobretudo, o ser humano. Entendido. Muito obrigado, deputado Virgílio. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Aleluia. Leio Shков. Não ganha ele por através de, de. Excelentíssimo senhor presidente, deputado doutor Jean, ilustres colegas, senhores deputados, dois assuntos que eu quero tratar nessa tarde. O primeiro deles refere-se a um absurdo que ocorreu no norte de Minas Gerais, de maneira muito especial, na cidade de Bocaiúva, no distrito de Engenheiro do Olabela. Esse distrito de Engenheiro do Olabela, ele abriga um grande projeto de assentamento rural do INCRA, que é o famoso projeto Betinho. Betinho foi um sociólogo da cidade de Bocaiúva, que lutou muito contra a fome, contra a miséria, e, na ocasião, esse projeto recebeu o nome de Betinho. Ali são assentados cerca de quase mil famílias, uma terra muito boa, uma área plana, um projeto que foi denominado como o maior projeto de assentamento social do Brasil. E isso saiu na imprensa, vangloriando deste projeto, falando maravilhas deste projeto. Mas, na verdade, este projeto, ele esconde situações terríveis que passam aquelas famílias. Eu não vou falar da falta de documento das terras, porque é uma luta que nós tivemos aqui durante toda a vida, pedindo para o INCRA regularizar os documentos, para que os assentados pudessem ter direito aos empréstimos bancários, a estes programas governamentais, mas as pessoas não têm a posse, o título da terra. Não vou falar também das casas, que existe até um fundo de moradia do projeto Betinho, com alguns milhões de reais, e esse dinheiro está aplicado, mas nunca foi usado efetivamente para cumprir a sua função, que é a função de dar a casa, a moradia aos proprietários. Há uma série de problemas sérios. Há muitos anos atrás, eu falei que aquilo era um sepulcro caiado, muitas vezes, até certo ponto, simpático por fora, mas podre por dentro, estava a falta de investimento, de apoio a estes assentados. E agora culminou, eu quase chamo o Cleitinho para estar lá comigo no dia que eu fui lá, Cleitinho, culminou com o maior absurdo que nós já vimos na vida. Ali, Cleitinho, minha cara Leninha conhece bem o projeto, ali existe uma barragem, é uma vastidão de água, um espelho de água maravilhoso que é a barragem, ou existia a barragem da Caatinga. Essa barragem, ela foi feita com algumas finalidades. levar água para Dolabela, até mesmo para Bocaiúva, na falta de água. A cidade aí passa por grandes dificuldades. Lá existe uma companhia local, que é o SAI, de Bocaiúva, que capta água muito longe de Bocaiúva, do outro lado da barragem de Caatinga. E a cidade, muitas vezes, na época da seca, passa por grandes dificuldades. Foi criado para poder levar água aos assentados do projeto Betim, nada mais justo. E a turma lá passa sede, porque não tem água para poder beber. E o INCRA, e a terceira função é regularizar as águas do rio Jequitaí, porque ali está praticamente na nascente do rio Jequitaí, uma barragem maravilhosa, com alguns milhões de metros cúbicos de água. Muito bem. Acontece que o INCRA, já há algumas décadas, ele sabia e sabe que a barragem da Caatinga estava passando por problemas estruturais na muralha da barragem, naquele monte de terra lá, que foi construído para poder captar a água, juntar a água lá. Bom, o INCRA não fez nada. Chegou no início do ano passado, o INCRA veio com a informação de que a estrutura da barragem da Caatinga estava comprometida. E sabe o que eles fizeram, Cleitinho? Viu, Leninha? Eles abriram as comportas da barragem. Dois tubos aí de mais de um metro e meio de diâmetro, por onde a água escoa, vai para o rio Jequitaí, e dia e noite, noite e dia, essa água foi jogando para fora da barragem. E agora, na iminência de termos aí chuvas em abundância lá naquela região, pelo menos durante alguns meses, eles foram lá descomissionar a barragem. Ou seja, destruir a barragem, destruir o vertedouro. E isso gerou uma revolta muito grande na população. A população foi para lá porque sabe que isso aí é um crime, um crime terrível contra a população lá de Bocaiuva, lá de Dolabela, lá do Projeto Betinho, lá das comunidades que fazem uso dessa água da barragem da Caatinga. E a população não aceitou. Aí até que veio a decisão do senhor eminente doutor, do juiz federal, doutor Jefferson Ferreira Rodrigues, da Vara Federal de Montes Claros, determinando que os moradores do município de Bocaiuva se abstenham de qualquer atitude para impedir as obras que serão feitas na barragem da Caatinga. Que obra? Eles iam abrir o vertedouro da barragem, para jogar o restinho da água que tem, e sem compromisso de poder recompor essa barragem, que é essencial para nós lá. É fundamental. Nós não temos água para poder beber. A coisa mais difícil que tem lá é isso aqui, é água para matar a sede do nosso povo. E o doutor Jefferson, ele determinou que os moradores ficassem quietos. Faz nada não. É uma decisão judicial. Impedindo uma manifestação popular. Quem é que não vai se manifestar ao ver a barragem toda sendo destruída, o vertedouro dela? E mais agravante, tem uma comunidade que fica próxima, a comunidade de Timburé. Para poder ir para a comunidade de Timburé, a população usa esse maciço, usa a barragem, o topo da barragem, que passa carros. E, ao fazer o descomissionamento, eles vão quebrar esse maciço e vai interromper a passagem da população de Timburé, que não vão poder mais passar para ir para Bocaiuva, para ir para Dolabela, para ir para civilização. Olha bem que coisa. Aí continua a decisão do doutor Jefferson Ferreira Rodrigues. Então, a população se abstenha de qualquer atitude para impedir as obras que serão feitas na barragem da Caatinga. Não tem obra nenhuma. Eles estão lá para destruir a barragem, que fica no distrito de Engenho do Olabela e que, desde janeiro de 2020, começou a ser esvaziada. Aí tem alguns trechos e fala ainda, No seu despacho, o juiz cita que o Comitê de Bacia de Jequitaí, Ipacuí e Trecho de São Francisco entrou com manifestação alegando que o INCRA tenha adotado medidas que implicam o descomissionamento da barragem da Caatinga, razão pela qual postulou inspecção judicial a fim de verificar que a barragem, nas condições atuais, não gera qualquer risco ambiental. E, ao contrário, em face da crise hídrica, a Liures mencionada, fica patentemente corporificada que o INCRA ora réu, na atual conjuntura, pode perfeitamente proceder às medidas determinadas judicialmente de efetiva estruturação da referida barragem sem evitar seu descomissionamento. O INCRA não faz nada. Eu queria saber, eu queria ouvir dos senhores ou de qualquer pessoa que tem bom senso, que acompanha a história do INCRA, o que é que o INCRA faz de bom para este país? Qualquer um. Eu nunca vi, doutor Jean. O INCRA sempre, ele faz assentamentos atrapalhados, ele sempre procura fazer com que a vida do cidadão fique cada vez mais difícil, ele não tem poder para poder fazer nada de bom. Agora, o exemplo está aí. O juiz falou assim, olha, vamos ver, o INCRA tem que apresentar a proposta, qual que é a proposta? Qual que é a proposta razoável diante da necessidade de água do norte de Minas e diante do esvaziamento dessa barragem tão importante para aquela comunidade? Absolutamente nada. O INCRA não... Tinha 10 anos para fazer o projeto de recuperação da barragem da Caatinga. O INCRA poderia ter apresentado o projeto, falar, olha, nós vamos ter que esvaziar parte dessa água, ou parte da barragem, do espelho d'água, mas nós vamos providenciar para que o governo federal consiga recursos para fazer o desassoreamento da barragem e para poder fazer a retificação do maciço, da estrutura que diz ele que estava trincada. Mas a única água que está saindo é a água do vertedouro. E aí vem, e ainda vem ainda a decisão do juiz. Requereu a expedição de mandato inibitório geral direcionado aos populares e eventuais autoridades públicas das comunidades de Timbaré, Dolabela e do próprio assentamento Betinho para que se abstenham de interferir nas obras de engenharia a serem realizadas na barragem da Caatinga. Não tem obra de engenharia coisíssima nenhuma. Tem obra de destruição da barragem que precisava ser restaurada. Sob pena de crime de desobediência, dano ou esbulho possessório e imposição de multa pessoal e diária a ser arbitrada por este ilustre juízo. Querem ainda imputar multas em qualquer pessoa que venha querer a defender a barragem da Caatinga. O juiz lembra que, através da decisão, foi deferida a tutela de urgência determinando ao INCRA que, no prazo máximo de 20 dias, por meio de equipe profissional, com anotação de responsabilidade técnica, realiza o diagnóstico da situação estrutural da barragem da Caatinga. Eu fico sem entender. Um juiz federal, na força que ele tem, a força da lei, ele cumpre o mandato de segurança, evitando que a população se aproxime, que a população se manifeste, que ninguém pode falar nada, senão vai ser multado, e determina 20 dias. Sabe o que o INCRA faz? Nada. Parece que decisão jurídica de tamanha importância desse país foi feita para ser desrespeitada. O juiz deveria, sim, é determinar uma multa diária ao presidente do INCRA, ao superintendente de Minas Gerais, às empresas que estão lá com seus tratores para poder descomissionar, que, na verdade, é destruir a barragem da Caatinga, e, pelo contrário, ele impede qualquer manifestação de particulares. Eu estou extremamente decepcionado, eu estou extremamente preocupado. Nós vamos ter o período chuvoso agora, ali é um vale com vários morros, com várias elevações, várias nascentes, inclusive do rio Jequitaí, e, quando chove no norte de Minas, nesses três meses, as águas correm todas para o local da barragem. Ela vai ser, ela vai encher de novo, ou seja, não vai, porque vai embora agora, jogando fora toda essa preciosidade que nós temos lá no norte de Minas. Fica o meu protesto, fica o nosso apelo para que o governador do Estado, e nós vamos levar esse caso ao governador Romeu Zema, nós vamos manifestar a nossa preocupação à bancada federal, a nossa indignação com esse INCRA, que não tem nenhum trabalho apresentado com êxito em qualquer tipo de assentamento, eles querem assentar as pessoas de qualquer jeito, em qualquer local, e muitas vezes joga fora o dinheiro do povo brasileiro. Terminando, presidente, eu quero manifestar também as nossas condolências, a nossa tristeza pela morte do mestre Zanza aos 90 anos. João Pimenta dos Santos, mais conhecido como mestre Zanza, faleceu na manhã de ontem em sua residência em Montes Claros, Minas Gerais. Ele nasceu em 1931, em Berço, Catopê, em Montes Claros, sendo seus pais, seu João Pacífico e dona Bibiana. Então, desde os 12 anos, ele já comandava os cantopês de Montes Claros. Construiu sua trajetória de vida nas rodas das festas de agosto. Mestre Zanza era líder das manifestações folclóricas, o maior nome das festas de agosto, principal evento folclórico cultural, religioso de Montes Claros. Era quem comandava há mais de 70 anos, o primeiro terno de Nossa Senhora do Rosário. Só para terminar, presidente, o festival folclórico é realizado junto com as festas de agosto, renovada a cada ano com catopês, marujos e caboclinhos. Mestre Zanza foi homenageado com o título de cidadão Menemel de Montes Claros e com a placa de ordem do mérito cultural Cândido Canela. Dedicou a vida nos ternos de Nossa Senhora do Rosário. Foi também ele que lutou para essa manifestação se fortalecer. Seguindo ele mesmo, nos contou tudo começou com o pai e o avô. Diz que ainda criança, sua mãe fez uma promessa e entregou à Nossa Senhora do Rosário. Ele nos disse que foi sua mãe que o apelidou de Zanza. Falava que eu vivia só zanzando por aí. Mestre Zanza nasceu dentro da tradição das festas de agosto. Nem seu avô, nem seu pai tiveram tanto tempo de catopê. Foram mais de 70 anos de dança, nunca deixou de participar dessa festa. Falava que para ele a sua maior felicidade era ver a Praça do Rosário lotada. É melhor do que ganhar na loteria. Dizia que quando começava a festa de agosto, seu espírito se renovava, que voltava a ser criança, se emocionava, feliz, e que a saúde melhorava. Fico feliz demais da conta, vendo toda essa gente. Sei que eles não usam penachos na cabeça, fitas e toda ornamentação só para aparecer. Eles fazem isso porque tem amor e devoção aos santos. Dizia que já viajou a vários lugares do Brasil, que em nenhum lugar encontrava reinado como os de Montes Claros e que todos que vinham à cidade no mês de agosto ficavam impressionados. Mestre Zanja deixa a força dos catopês, marujos e cabloquinhas, um legado para Montes Claros, a cidade da arte e da cultura. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Passo a presidência para o deputado Carlos Pimenta para fazer uso da tribuna. Com a palavra o deputado doutor Jean. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas, servidores dessa casa público que nos assiste. pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Primeiro, senhor presidente, eu queria chamar a atenção e parabenizar a gente entrando ali na Assembleia, a gente está vendo um grupo ali de jovens, homens, mulheres, manifestando, manifestando respeito respeito e direito de manifestação. e eu quero parabenizá-los. E eu quero parabenizá-los. É muito bonito a gente ver as pessoas com todo o cuidado, devido ao problema de pandemia, que ainda estamos, mas manifestar, porque chega um momento, deputado Betão, que o povo não aguenta mais. então, eu queria parabenizar a ANPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a UNE, União Nacional de Estudantes, a UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a SBPC, Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, Sinacef, Sindicato dos Servidores do Instituto Federal de Minas Gerais, APU BH, Sindicato dos Servidores da UFMG. Parabéns pela manifestação em defesa da ciência, em defesa da educação, contra os cortes que a educação e ciência vêm sofrendo nesse país. Aí, senhor presidente, caros colegas, deputados e deputadas, mais uma vez, eu subo a essa tribuna para falar sobre os profissionais de saúde. Nós temos debatido muito nessa casa em pandemia, nesses tempos de pandemia, e eu tenho dito que esses são os momentos nas grandes guerras é onde se destacaram os servidores da saúde, principalmente a enfermagem, que a gente vê quanto precisa ser valorizado. Eu disse aqui já nessa tribuna quando a gente olha para um salário de um técnico de enfermagem, a gente se envergonha. Mas, na última semana, chegou até a mim uma outra questão também de uma classe que, ao meu ver, de uns profissionais que, ao meu ver, fazem parte da classe de saúde, são profissionais de saúde, mas não são reconhecidos como tal, que são os condutores de ambulâncias do SAMU. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção dos colegas deputados e deputadas, de quem nos assiste pela TV ver a Assembleia. Em cada lugar desse país, em cada região onde os deputados e deputadas aqui são votados, eu tenho certeza absoluta que tem SAMU. O SAMU ficou tão popularizado, tão conhecido, que qualquer problema que tem na questão de saúde, logo, até uma criança diz, chama o SAMU, chama o SAMU. O SAMU também é SUS, o SAMU é um dos principais braços do SUS, Sistema Único de Saúde. O SAMU, nesse contexto de trabalhar em equipe, que nós temos em todas as repartições, seja em escolas, seja em empresas de construção, civil, trabalhar em equipe sempre é muito bom, mas eu nunca vi um grupo se expressar tão em equipe como se faz o SAMU, como faz aqueles profissionais, tanto na sua base de trabalho, como quando adentram uma ambulância. Quando chegam os profissionais do SAMU a uma casa para atender um paciente, a um chamado, quando chegam os profissionais do SAMU ao hospital, dificilmente, de início, a gente consegue identificar quem é o condutor, quem é o enfermeiro, a enfermeira, quem é a condutora, quem é o técnico, a técnica, quem é o médico, quem é a médica, dificilmente. A apresentação, para começar, da roupa, é idêntica, um e outro. A maneira que eles se colocam a adentrar ao hospital, o cuidado que tem para com o paciente, é idêntico. você pega o condutor empurrando a maca, ajudando a tirar o paciente, ajudando a colocar um colar cervical no paciente. Quando eles chegam em um acidente automobilístico, você pega todos e todas e o condutor também lá está ajudando a tirar das ferragens. não foi uma ou duas vezes que eu já parei nas estradas para, junto com a equipe do SAMURA, atuar, me colocar ali como profissional de saúde para ajudar a atuar ali. E, às vezes, termina aquela tarefa de resgate sem a gente saber em muitos momentos quem é quem ali. de tanta imersão que todos aqueles e todas aquelas profissionais têm. Mas nos chama atenção, deputado Betão, quando a gente vai ver a carteira profissional, a carteira de trabalho desses servidores, condutores e condutoras do SAMURA. Olha, você acha lá que eles são agentes administrativos, você acha lá que eles são condutores de carro de passeio? Já tem uns que falaram para mim, eu já fui tudo ali. Você acha que são condutores de furgão? Você não acha que são condutores de ambulância? Você não acha que são socorristas? Eles são isso, eles são condutores de ambulância, eles são condutores de ambulância e são socorristas, eles fizeram curso para tal, para socorrista. Eles têm noções básicas para atuar junto ao enfermeiro, à enfermeira, ao técnico, à técnica, ao médico e à médica. Eles se prepararam para tal, o SAMU foi criado nesse país no primeiro governo do presidente Lula. Foi um avanço fantástico a criação do SAMU. E olha que eu tive em regiões que naquela, que há cinco, seis anos atrás, não queria o SAMU. Eu tive em locais no Triângulo Mineiro que não queriam e hoje faz um papel belíssimo lá. O SAMU faz cada um, cada uma, independente de cor, de credo, independente de condição financeira. Chama o SAMU, que o SAMU lá está, para fazer o acesso à saúde ser mais rápido. É os profissionais de saúde, é um equipe indo até a casa da pessoa e muitas vezes resolvendo o problema ali. Eu estou fazendo esse preâmbulo todo porque eu me assustei, eu me assustei. eu pensava, colegas, que o salário base de um condutor, de uma condutora do SAMU, por todas essas especificações que aqui eu disse, eu pensava que ia de três a quatro mil reais. Mas não, deputado Betão, deputado Aleninha, Zona da Mata, nós temos SAMU que faz um trabalho belíssimo, no Norte nós temos SAMU, o salário de um condutor, de uma condutora do SAMU é mil e trezentos reais, isso é um absurdo. Nós não podemos nos calar diante disso. Ah, é bom aplauso, é bom aplaudir, eles querem mais do que isso. Se você pegar do início, eu vou relatar um fato de um condutor de sessenta e três anos. Ele pegou plantão quinta-feira agora de manhã na cidade de Taubim. Foi convocado porque não tinha condutor na cidade de Araçuaí, ele foi convocado para levar uma paciente gestante, covid, positivo, para a cidade de Diamantina. era de se esperar que no meio do caminho por volta de duzentos quilômetros fizesse, viesse outra ambulância para fazer, para interceptar aquela e ele voltasse para casa. Ele pegou plantão sete horas da manhã. Pois bem, a outra ambulância teve outra ocorrência, me parece que era de Minas Novas. aquele condutor seguiu até Diamantina, chuva, serração, estradas em péssimas condições. Na mesma noite, outro condutor saiu de Taubim para levar outro paciente até Diamantina. Eles dois chegaram no outro dia sete horas da manhã. Um deles, vinte e quatro horas de plantão. eu estava passando na hora, a base na cidade de Taubim fica próxima à minha casa, eu fui lá. Estava chegando na base do SAMU quando essas duas ambulâncias estavam chegando. Aí fui procurar, fui conversar um pouco com eles. A colega médica da ambulância que saiu mais tarde passou para outra ambulância para ir conversando com o condutor para deixar para que ele mantivesse a atenção porque 24 horas de plantão em estresse. No estresse, 24 horas de plantão porque com todo respeito a todas as profissões mas principalmente nessa pandemia lidar com a questão da vida é uma tensão meus amigos e amigas. ainda mais se tratando de uma paciente grávida. Não era só uma vida eram duas vidas. Detalhe antes de voltar para a base eles têm que fazer a desinfecção da ambulância a equipe faz a desinfecção da ambulância com as próprias mãos. Olha como eles são multiprofissionais isso não é somente na Cisnorge que é a nossa regional do SAMU não é somente lá isso é em todo esse estado em todo esse país então eu quero já apresentei requerimento na comissão de saúde na comissão de trabalho eu quero deputado Carlos vossa excelência que também teve na comissão de saúde que também sabe o trabalho do SAMU que é médico eu quero chamar cada deputado cada deputada a somar esforços na defesa do SAMU quando eu falo do SAMU eu quero dizer de toda a instituição as ambulâncias muitas delas estão sucateadas sem desfibrilador muitas delas o SAMU está sendo sucateado nós não podemos deixar essa política pública tão importante tomar esse rumo não podemos deixar quando eu falo isso eu já adentrei a uma ambulância do SAMU eu já os acompanhei conduzindo meu pai até Diamantina foi eles que chegaram na minha casa que levaram meu pai para o hospital em Taubim que dali levaram para Diamantina quem conhece essa instituição quem conhece o trabalho desses profissionais vai juntar força a essa luta vai somar força a essa luta no próximo dia 28 os profissionais condutores da região da Cisnoj Jequition e Mucuri vão fazer na BR-116 em frente à base do SAMU em Teoflotone um grande ato para somar esforços e somar força e eu quero convocá-los a cada deputado a cada deputada a somar esforço para juntos nós somos mais fortes para empoderar cada vez mais esse sistema que não pode acabar muito obrigado nós agradecemos o deputado doutor Jean Freire e eu até fiquei tentado a pedir vossa excelência uma parte mas na condução dos trabalhos não foi possível eu quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e sugerir ao nobre e caro amigo deputado doutor Jean que a gente possa promover um debate aqui na casa sobre o SAMU nesses termos que vossa excelência está propondo comissão de saúde está aí comissão de assuntos municipais nós podemos avançar e fazer esse grande debate porque o SAMU é uma conquista inestimável com preço que não tem preço da população de Minas Gerais e do Brasil e ficar da forma que está não pode eu acho que vossa excelência está coberta de razão e eu proponho que a gente que vossa excelência possa solicitar esse grande debate sobre o SAMU de Minas Gerais nós passamos a vossa excelência as condução dos trabalhos não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno os requerimentos número 9.509 9.514 9.515 9.532 a 9.533 2021 da comissão de trabalho 9.530 2021 da comissão de segurança pública 9.535 e 9.536 2021 da comissão de administração pública publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno em 26 de outubro de 2021 as comissões permanentes comunica apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de segurança pública reunião extraordinária de 8 do 9 de 2021 e de 22 de 10 de 2021 cientes publicos requerimentos a serem submetidos à votação requerimento ordinário número 1131 2021 da CPI da CEMIG solicitando a prorrogação do prazo de duração da referida comissão por 60 dias em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 27 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião este foi o deputado doutor Jean Freire em ser